E doutora, fala um pouquinho pra gente de como que foi essa evolução aí da cirurgia de catarata, porque me parece que nem, assim, você acabou de dar um dado muito interessante, né, que até uns 10 anos atrás, o percentual de, assim, de, não pode se falar que é, como um todo é sucesso em absoluto, né, que seja uma margem pequena ou grande, né, mas agora a gente tem um sucesso absoluto, né, mas eu queria que você traçasse um panorama aí da evolução da cirurgia da catarata, né, de como é que era antes e como que tá hoje. Então, se você olhar, assim, pra uma cirurgia de catarata há 20 anos atrás, você tinha um cálculo de lente próximo ao bom, vamos colocar assim, mas vamos supor, se eu tinha um astigmatismo corneano, o que que é isso, astigmatismo? Trocando em dados, assim, mais claros. Importante. Quando eu olho pra uma imagem, eu sou míope, eu enxergo bem de perto e enxergo, perto vai bem, mas longe não. No astigmatismo é como se eu tivesse uma imagem dupla, é como se eu não tivesse foco. Então, as lentes que corrigiam o astigmatismo, elas não existiam. Então, eu corrigi o grau esférico, que seria o que? A miopia ou a hipermetropia, mas o astigmatismo ficava. E aí, entraram as lentes tóricas e hoje, com o avanço tecnológico, o que que a gente observa na prática mesmo, no dia a dia? Quando as lentes tóricas apareceram, nós implantávamos assim, vamos por 10 a 20% das cirurgias e entrava uma lente tórica. Hoje, vou te dizer que de 80 a 90% dos pacientes tem uma lente tórica. Nossa, que interessante. De tão importante que é essa correção do astigmatismo na cirurgia de catarata, né? Entendi. E o procedimento em si, né? Porque o procedimento principal é a faco, faco e emulsificação, né? Ele passou por uma evolução muito grande nesse período também, né? Inclusive, vale salientar, doutor, que até que você contasse a história, a gente estava trocando ideia esses dias, né? De como que surgiu a questão da lente, né? Como que foi descoberto que a lente era um potencial, um potencial produto para poder ajudar nessa correção visual, né? Queria ter título de história, né? Que você falasse um pouquinho sobre essa história. Como que surgiu? Essa história é muito legal. Eu sempre falo que as guerras e, tipo, a pandemia também que nós vivemos atualmente, muita coisa muda, né? Muita coisa muda no cenário. Muita coisa para melhor, inclusive. Tem a parte ruim da história, mas sempre tem um benefício. E durante a guerra, um piloto de avião, ele teve um estilhaço. Que entrou no olho e lá ele ficou, porque ele não fez uma infecção, ficou ali inerte. E esse paciente, ele apresentou um grau depois totalmente diferente do que ele sempre teve. Então, as cirurgias até ali, elas eram feitas como? Você tirava o cristalino do paciente e colocava um óculos daquele fundão de garrafa que eles falavam, tipo, 10, 11, 12 graus. E isso não tem, assim... É uma compensação externa, né? Tem um tempo, tudo bem, mas vamos colocar aí que isso aí não tem tanto tempo, assim, que já... Ué, eu não sei, mas eu cheguei a ver. Eu cheguei a ver alguns idosos com óculos dessa grossura sem lente intraocular. Eu sou formada há 30 anos e eu, no começo da minha vida de oftalmologista, eu já vi pacientes, eu tive a honra de ver pacientes da intercapsular ainda sem lente intraocular. Nossa. E aí depois as lentes intraoculares começaram a aparecer a partir desse advento aí, né? E a evolução da lente intraocular... Olha só, pra você ter uma ideia. Há 25 anos, há 22 anos atrás, quando eu comecei a fazer faco e mossificação, eu fazia uma incisão de 5.2 milímetros. Fazia um, dois pontos. Isso evoluiu pra 3 milímetros. Aí isso evoluiu pra 2.75. Isso evoluiu pra 2.4. Hoje nós fazemos com 2.2. Nossa, muito pouco, né? E existe hoje uma cirurgia que chama mix, que o pessoal chama de mix, porque ela é uma microincisão já de 1.8. Só que o problema dessa incisão é que ainda não tem um lente pra colocar em 1.8, né? Aí você tem que ampliar pra colocar a lente dobrada. Então ainda tem que evoluir um pouco mais as lentes pra chegar numa cirurgia ainda minimamente invasiva. Dá pra ser menor que 2.2 ainda. Mas eu acho que já é um avanço espetacular, né? E assim, no que tange a questão da... Daqui a pouco a gente vai colocar até imagens, que a gente vai falar de um procedimento que você é especialista, que você executa aqui, né? E assim, doutora, tirando a questão da catarata sem nil, né? Que a gente tem que expandir pra outras coisas aí também. Me parece que tem a catarata congênita, né? Que pode estar aparecendo na criança. Por infecção, acho que tem algumas coisas. Alguns... A catarata congênita, ela pode vir, sim, por alguma doença que a mãe teve durante a gestação, em regra, né? Tipo toxoplasmose, rubéola... Ou até mesmo a prematuridade, bebês prematuros que vão ficar na UTI e faz muito tempo de exposição, de uso de corticoide ou de uso contínuo de oxigênio, né? Eles podem realmente... Ou até doenças metabólicas, né? Nossa, que coisa! E nesses casos, doutora, qual é a indicação? Ela vai ter que aguardar até chegar com 55? Ou o caso da cirurgia pra catarata também já é disponível pra essa criança? Sim, essas crianças, elas são operadas com 30, 40 dias de vida. E no decorrer da vida, doutora, por exemplo? Elas vão crescendo, tem que trocar depois ou é definitivo? Então, é definitivo. Isso nós não vamos trocar depois. Acontece que existem, assim, fases. Nossa, coloca a lente intraocular. O cálculo pra lente é X. Não. Aí passa um tempo. Não, não vamos colocar a lente nessas crianças. Vamos corrigir ela no óculos ou na lente de contato. E aí depois volta nas lentes intraoculares. E hoje, com essa melhora do cálculo da lente intraocular, hoje se implanta a lente intraocular, claro, né? E é muito interessante. Recente, agora eu fui pra um congresso, levei um caso de uma criança, inclusive. Que eu operei. E foi um caso muito legal. Porque essa criança, com certeza, ela não teve uma catarata congênita. Porque ela já chegou pra nós, ela andava. Então, ela não teve dificuldade pra aprender a andar. E aí ela começou a se bater depois, tipo, com um aninho e meio, dois. Foi quando a mãe achou estranho. Que tinha um olho que tinha uma mancha. E aí ela veio. E olha como foi interessante isso. Porque nós podemos... O que a gente pode fazer dessa criança? Usar o outro olho, que não tinha catarata. Pra fazer o cálculo dessa lente. Legal. Então, era só em um, né? Era só em um. Era só em um. Agora começou a aparecer no segundo. Tipo, seis meses depois. Mas foi legal. É, porque nós conseguimos ainda usar o outro olho como uma base. Como uma referência de refração pra esse olho, exatamente. E a partir do momento, doutora, que a pessoa faz o procedimento em si? Ela fica limitada, de alguma forma? Tem um ganho visual. Mas ela tem alguma restrição com relação à questão de atividade? Como que é a vida da pessoa que faz a operação de catarata? Então, o grande vilão pra loja de uma cirurgia de catarata é o quê? É a infecção pós-operatória. Não é? E isso pode acontecer no momento da cirurgia ou nos dias que seguem. Essa é a grande preocupação nossa dos mutilões de catarata. Né? Porque o paciente não tem como ser bem orientado naquele volume que é feito. Eu não tenho como ter um cuidado muito dedicado entre um paciente e o outro, porque não tem como. Se você tem aquele volume de paciente num dia só, totalmente não tem como ter todo aquele cuidado que é necessário, né? Então, o paciente da cirurgia de catarata, o olho é uma cavidade limpa. Então, por exemplo, na pele tem bactéria. Na boca tem bactéria. Tem muitos lugares do corpo que tem a flora dele. Aquela bactéria vive ali. Eu não tenho bactéria que vive no olho. Então, ele não tem proteção. Imagina só, se entra uma bactéria no olho e ele nunca entrou em contato com uma bactéria, ela vai entrar destruindo. Porque até que o olho, até que aquela cavidade começa a falar, opa, peraí, eu preciso me defender. Se ela nunca teve contato com bactéria. Então, a destruição, quando é intraocular, é bem violenta. Então, o nosso grande medo é esse, né? Entendi. Mas, me parece, doutora, que houve um avanço, né? Porque é até uma das coisas que você costuma repetir com bastante frequência, que é hoje a gente tem um tempo maior de análise do paciente e o tempo de procedimento diminuiu. Então, o que quer dizer isso? Para oferecer uma segurança maior, né? Esse tempo ajuda também a analisar, de repente, se o paciente tem alguma predisposição, tem infecção, alguma coisa, até para poder, né? De repente, já dar uma melhorada ali nesse aspecto e prepará-lo para a cirurgia, né? Sim, tem algo que nós valorizamos muito hoje. Muito, muito mais do que era valorizado antes. Que é a superfície ocular e a base do cílio, a pálpebra. Agora, se o paciente tem oleosidade, se ele tem blefarite, que é aquela caspinha que dá nos cílios, se ele tem meios ali que já facilitam a vida de uma bactéria, né? Tratar isso sempre antes, para que ele já chegue no centro cirúrgico com tudo isso resolvido. E orientar, né? Porque olha só, Ricardo, se você explica para o paciente que eu tenho uma incisão, eu não posso colocar a mão sem lavar, eu tenho que pingar colírio antes, eu tenho que fazer uma boa higiene das mãos, eu não posso ficar em locais, assim, muito exposto a muita contaminação as primeiras semanas, né? Os primeiros dias. E o paciente entende a importância disso, que em regra ele faz. Porque, olha só, você ficar em repouso em casa, podendo ler, podendo assistir televisão, podendo ir para o computador, podendo produzir, não é algo assim tão difícil. Ainda mais nós ficamos tanto tempo aí em home office, né? Eu sempre falo isso para o paciente, você não trabalhou aí tanto tempo em casa? E o período é curto, né, doutora? Quantos dias, em média? Eu sempre peço assim, ó, fique a primeira semana mais dedicada aos colírios, e depois disso você pode, dessa primeira semana, não é que você não pode, não. Você pode já estar fazendo tudo isso, mas não pegue compromisso. Tipo assim, no meu trabalho, falar que daqui a uma semana, daqui a dois dias eu vou estar produzindo. Não, coloca lá que daqui a sete, dez dias você vai estar trabalhando normal da sua casa. Porque isso é muito tranquilo.